Hoje eu te trago um review completo do sistema operacional para Smart TVs Vida. E aí galera, será que o sistema operacional Vida pode desbancar o Samsung Tizen e o LG WebOS? Ou ainda, será que ele é melhor do que os dois principais sistemas de TV a nível mundial? Lembrando também que a gente tem o Android TV como um rival junto com o Google TV, que são sistemas parecidos. No vídeo de hoje a gente te traz, aqui na Smart TV Toshiba, de 65 polegadas, onde a gente já trouxe conteúdo aqui no canal, uma análise completa do sistema operacional que está presente aqui no Brasil nas Smart TVs da Toshiba e também em produtos multilaser. O sistema Vida, ele traz, em primeiro lugar, uma impressão de um sistema muito leve. Quando a gente mexe nele aqui, principalmente na tela inicial, nós temos tudo à mão. Outra coisa bem interessante é que, em relação aos aplicativos, a maioria dos aplicativos padrão, como Netflix, YouTube, Disney+, Apple TV+, Prime Video e por aí vai, já vem instalados de fábrica nas TVs com o sistema operacional Vida. Então, na maioria das vezes, você não vai precisar se preocupar em encontrar outros aplicativos ou ter a necessidade de instalá-los e de procurar na loja. Vamos começar falando sobre a loja, falando nisso. Aqui na página inicial, a gente tem acesso ao More Apps, que são mais aplicativos, que estão aqui no finalzinho dessa lista. Quando a gente clica em More Apps, todos os aplicativos favoritos já estão por aqui, mais aplicativos que já estão instalados na TV e estão nessa segunda listagem, logo abaixo na página, e a gente tem acesso à App Store. Como eu falei no começo do vídeo, todos os principais aplicativos já estão instalados aqui na TV. O sistema Vida já traz isso como uma prática, para deixar, obviamente, a sua vida, o seu uso, cada vez mais prático e mais facilitado. Mas aqui na App Store, a gente tem outras opções interessantes também para serem instaladas na sua Smart TV Toshiba. Por aqui a gente vai ter os principais aplicativos, aplicativos relacionados a games, que podem ser jogados através do controle remoto. Para criança, os últimos aplicativos lançados aqui para o sistema operacional Vida, além de aplicativos de TVs, séries e canais ao vivo, e também reprodutores de IPTV. Muita gente me perguntava se o sistema Vida oferecia reprodutores de IPTV para quem utilizava TV para assinatura alternativa. E como você está vendo, são vários os aplicativos, como IPTV Smarters Pro, como Smart IPTV ou como Doublecast IPTV. Depois a gente tem a divisão por categorias, além de lifestyle, música e por aí vai. Então é uma loja bem completa. Para quem está pensando em comprar uma TV da Toshiba e está com dúvida em relação ao sistema operacional, em relação à disponibilidade de aplicativos, sua instalação e também a atualização, pode ficar bem tranquilo. Todos os principais aplicativos, na maioria das vezes, vão estar presentes aqui no sistema operacional Vida. Agora que a gente já mostrou a loja para tirar essa dúvida em primeiro lugar, vamos mostrar um pouquinho da fluidez da página inicial do sistema operacional Vida. Quando a gente clica na Home, aqui no controle remoto, a gente já é redirecionado automaticamente para essa primeira guia que você está vendo aqui. Essa é a guia de apresentação na Home, a página inicial do sistema operacional Vida. E como você viu, tudo é muito rápido por aqui. Qualquer transição entre um aplicativo e a tela inicial vai acontecer de forma quase que instantânea. Vamos começar então lá no canto superior esquerdo. Sempre no sistema Vida você vai ter uma lupa de pesquisa, onde você consegue pesquisar por filmes, programas, aplicativos e outros conteúdos presentes no sistema operacional Vida e em aplicativos parceiros e agregados. Então quando a gente clica na lupinha, nós somos redirecionados para essa guia de pesquisa. Voltando, a gente tem acesso rápido às entradas da Smart TV. Então por aqui, nesse caso da TV Toshiba, a gente já vai ter acesso à guia de TV ao vivo. A guia do Vida TV, que já vem incluso dentro do sistema operacional Vida, que é um IPTV legalizado e gratuito, como o Samsung TV Plus e LG Channels, além do TCL Channels também. E acesso às entradas como HDMI 1, HDMI 2, HDMI 3, AirPlay, compartilhamento de tela, compartilhamento de conteúdo e o guia de ligação, que seria um guia de espelhamento de tela, um guia de acesso à Smart TV através das entradas, de conexão. Beleza? A gente não vai mostrar ainda o Vida TV, porque vai ter um vídeo exclusivo e inédito falando sobre ele, te mostrando quais canais estão presentes e se vale ou não a pena. Voltando lá para a página inicial, clicamos no botão Home e já voltamos, como você viu, muito rápido. As configurações também estão através de um atalho rápido aqui na tela inicial. Quando a gente clica, já somos redirecionados para as configurações onde uma janela é aberta na lateral com sobreposição com as informações a mais daquilo que a gente está selecionado, com categoria e subcategoria. Se a gente passar por som, a gente tem a subcategoria de modo de som, do Beatmos, configurações do modo de som e alto-falantes. Rede é a mesma coisa, canal, sistema e suporte. Lembrando que essas categorias e subcategorias podem mudar de acordo com as funcionalidades, recursos e software da sua TV. Mas dentro do sistema operacional Vida, todas essas categorias são bem parecidas. Falando sobre essas categorias dentro do menu de configurações, a gente chama a atenção mais uma vez para rapidez e fluidez. Por exemplo, se eu vir aqui e clicar em rede, em configurações de rede, tudo é aberto muito rápido. A pesquisa das redes é feita de forma rápida. Todas as partes de atualização, de definições, são mostradas na tela de forma rápida. Se eu clicar, por exemplo, mais uma vez para voltar lá na home, prontinho, galera. Em menos de um segundo, milésimos de segundos, a gente já é redirecionado para cá. Sobre a velocidade do sistema, sobre a velocidade do Vida, uma das coisas que a própria Toshiba promete lá na caixa da TV ou ainda nos anúncios é que o sistema é iniciado em menos de dois segundos. Para você ter uma ideia, por exemplo, eu vou desligar a Smart TV nesse momento. A cortina de fechamento foi mostrada. E eu vou clicar em 3, 2, 1. Cliquei para ligar a Smart TV novamente. A Smart TV, no momento que ela for ligada, prontinho. A gente já está na guia de Bem-vindo à TV ao vivo. Se eu clicar na home da casinha, sistema carregado em menos de dois segundos. É incrivelmente rápido. Em sistemas como tais da Samsung e WebOS da LG, a gente tem uma lentidão para carregamento da guia de tela inicial. Aqui não acontece. Se eu clicar aqui nas entradas e, por exemplo, lá no HDMI 1, eu já vou ser redirecionado de forma muito rápida para cá. Tem um jogo pausado aqui atrás por causa dos direitos autorais, obviamente. Cliquei na guia de home, prontinho. A gente já foi redirecionado mais uma vez de volta. É tudo muito rápido. E isso nos dá a entender que ele é um sistema que permanece confiável em relação à sua usabilidade. Porque nada pior do que a gente ter um sistema operacional na Smart TV, onde a gente quer praticidade no dia a dia, porque nós utilizamos Smart TVs durante um bom tempo das nossas vidas, e diariamente. Nada pior do que a gente chegar em casa, tentar abrir um aplicativo e ele não abrir. Nada pior do que a gente tentar instalar um aplicativo e ele não está disponível. A gente ter gargalos e travamentos. Por aqui, a gente não tem isso. Então a gente mostrou a guia de configurações. O legal aqui também, seguindo o exemplo da LG, é que o Sistema Vida tem a opção de adição de perfis. Eu já tenho meu perfil criado aqui com o meu ícone. Eu poderia adicionar um novo perfil com configurações personalizadas e com aplicativos personalizados, além de gerenciar eles por aqui no Gerir Perfil. E o sistema de voz, de assistente de voz do Vida, é simplesmente sensacional. Muito melhor do que o Google Assistant e muito melhor do que a Amazon Alexa. Para você ter uma ideia, olha só. Eu venho aqui e tenho as opções do Voz Vida ou do Amazon Alexa. Como você viu mais uma vez, eu não canso de falar, tudo abriu muito rápido. Se eu clicar aqui no meu controle remoto, no botãozinho de microfone, olha só a rapidez para abrir, por exemplo, a Netflix. Abrir Netflix. Como você viu, instantâneo. Vou tentar abrir o YouTube para você. Abrir YouTube. Como você viu também, de forma instantânea, o aplicativo já é redirecionado para a tela da minha TV. Eu já posso selecionar por aqui o meu perfil e sair usando. Logicamente, o sistema Vida, ele não tem só coisas positivas, não tem só qualidades. Ele tem alguns defeitos. No YouTube, por exemplo, eu anotei alguns gargalos na hora de reprodução de conteúdos mais pesados, como os vídeos, por exemplo, que tem HDR e 4K. Inclusos isso, eu anotei alguns travamentos, mas isso pode ser também em relação ao hardware da Smart TV Toshiba. Obviamente, eu estou usando aqui o LED, mas esses gargalos acontecem. Acontece também em Smart TVs da Samsung e da LG. Voltando lá na Home, como você viu, rápido para voltar, depois da guia de aplicativos personalizados e padrões que a gente tem por aqui, que eu já mostrei, a gente vai ter algumas recomendações de conteúdo dentro dos aplicativos agregados e parceiros. Por exemplo, sucessos no Disney+, a gente tem uma propagandinha aqui do Vida Art, que é para que você tenha quadros e obras sendo mostradas na sua tela como telas de repouso, telas de descanso. Lá em cima também a gente tem algumas informações de propagandas do próprio sistema operacional do Vida. Depois a gente tem aqui propagandas do Prime Video, da Apple TV+, os melhores canais ao vivo de graça dentro do Pluto TV e por aí vai. É uma guia de página inicial parecida com o que a gente encontra em LG, Samsung e também dentro do sistema operacional Google TV. O que chama a atenção mais uma vez é que tudo abre muito rápido e muito fácil por aqui. Outra coisa bem interessante que eu não vou conseguir mostrar para você agora é o aplicativo móvel, o mobile app do sistema Vida. Você consegue controlar por lá e abrir todos os aplicativos possíveis. Controlar volume, canais, abertura, fechamento de aplicativos e tudo mais, além de configurações dentro de um aplicativo que é bem dinâmico e que funciona tanto para iOS quanto para Android. A gente também consegue baixar o Vida Voice, que é o assistente pessoal de voz que a gente mostrou aqui pelo controle remoto do sistema Vida, onde você pode acionar ele por voz através do seu smartphone. Tudo muito completo, muito prático, tudo na sua mão sempre que você precisar. Como eu mostrei aqui desligando a TV, mostrando a página inicial, alternando entre os aplicativos, eu te mostro que esse aplicativo com o dia a dia se torna cada vez melhor. Eu já estou usando há mais ou menos um mês essa Smart TV, desde que ela chegou para testes para mim e ela vai ficar aqui comigo durante toda a vida útil dela, porque a Toshiba nos enviou essa TV, nos deu essa TV aqui para o canal. E eu te garanto que em um mês de uso está sendo simplesmente sensacional a experiência. Eu nunca tinha testado o sistema operacional Vida, sempre acostumado com o WebOS da LG e com o Tizen da Samsung e também com os testes do Google TV, mas aqui, pessoal, está simplesmente fenomenal o meu uso. Como eu te falei, para abrir aplicativos, para a gente alternar entre eles, é muito rápido. Eu quero abrir a Netflix, eu já tenho a Netflix na mão. Eu quero voltar para a página inicial, abrir o YouTube, por exemplo, eu já tenho ele na mão, que são os aplicativos que a gente mais assiste por aqui. Eu quero ir na loja, instalar um aplicativo, é tudo muito rápido. Vou abrir, por exemplo, aqui o Disney Plus. Eu tenho essa tela preta que é mostrada, mas ela não demora a ficar aqui. Já vai aparecer todas as informações do Disney Plus de forma muito rápida, simples e prática. E já apareceu, o aplicativo já vai ser aberto, sem travamentos, sem gargalos, sem aquelas telas de load infinitas que a gente está acostumado em outros sistemas. Outra coisa bem interessante é que a parte de software aqui do Vida se comporta muito bem em conexões com a internet, se comporta muito bem quando a gente liga ou desliga, tira da tomada a TV. Não há aqueles travamentos, aqueles gargalos que nós estamos acostumados a encontrar em outros dispositivos de outras marcas. Um ponto muito positivo para o Grupo Toshiba, para a Hysense, que também é dona da Toshiba, e para a Multilaser aqui no Brasil, que está representando essas marcas. Beleza? Eu espero que você tenha gostado desse conteúdo, dessa análise completa e desse review do sistema operacional Vida que está presente nas Smart TVs da Toshiba e em dispositivos Multilaser. Se gostou desse vídeo, não esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal que nos ajuda muito, ativar o sininho das notificações para não perder nada e também nos seguir nas redes sociais. Eu te espero em uma próxima. Um grande abraço. Valeu! Das ist ein... ! Tchau.